Até sábado, Curitiba recebe mais uma edição da Feira Reciclação, que conta com uma programação bem diversificada. O repórter Bruno de Oliveira tem os detalhes. Curitiba recebe até o próximo sábado a décima edição do Reciclação, um evento destinado a promover empresas que trabalham com a sustentabilidade. Para falar mais sobre essa iniciativa, eu converso com o Valdir Belo, que é o organizador do evento. Valdir, conta um pouco para a gente sobre o objetivo desta feira. O objetivo da Feira Reciclação é promover quem trabalha, quem apoia a sustentabilidade ambiental de um modo geral e dar visibilidade para as pessoas que atuam no segmento fornecendo tecnologia, produtos, serviços, consultorias nas áreas de reciclagem, saneamento ambiental, meio ambiente industrial, energias alternativas. Tudo aquilo que promove a sustentabilidade, a gente tem a intenção de recepcionar aqui no evento e dar visibilidade e promover essas empresas do setor. E dando alguns exemplos, que tipo de empresas a gente tem se apresentando aqui durante a feira? Nós temos aqui consultoria ambiental, temos empresas de tratamento de lodos, temos empresas de reciclagem, que é reciclagem de papel, de vidro, de plásticos. Aí temos equipamentos, máquinas, tecnologias, porque para você promover, executar a reciclagem, você precisa de equipamentos, de tecnologia. Então, a gente procura unir os dois setores, o setor transformador, que é o setor que faz a reciclagem, e as empresas que fornecem também equipamentos e tecnologias para as indústrias recicladoras. Então, é uma coisa que ficou bem bacana, porque a gente atende os dois setores e promove a sustentabilidade de um modo geral. E o evento, ele é destinado para qual público, quem quiser participar, como que deve fazer? O evento, ele é aberto ao público em geral, todos são convidados, qualquer um pode visitar e participar. Ele é mais focado para quem trabalha, para quem é profissional na área de sustentabilidade, para quem atua no segmento, faz a logística reversa, faz a reciclagem, mas o público em geral precisa também, se quiser visitar, é convidado, porque a reciclagem começa em casa, os resíduos, tudo aquilo que nós geramos de resíduos, na verdade, começa na nossa casa. Então, o público em geral também está convidado para que venha, visite, conheça aqui as ações, as iniciativas, entendam um pouco desse mercado de reciclagem, desse setor de sustentabilidade e conheça aqui os nossos expositores, as empresas. São mais de 50 empresas expositoras, vindas de diferentes regiões do Brasil. Então, é um evento que está bem abrangente e bem diversificado. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Para quem quiser mais detalhes sobre o evento, é só acessar o site montibelloeventos.com.br barra reciclação. De Curitiba, Bruno de Oliveira.